Senhoras, senhores, público aqui presente, a todos, boa noite. É com muita honra que a Câmara Municipal de Piedade preparou essa cerimônia, comemoração à Semana do Protagonismo Feminino, instituída no município de Piedade, pela Lei nº 4.675, de 2021, aprovada no ano passado por essa Câmara. Convido a ocupar a mesa o excelentíssimo senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Compondo o poder legislativo e piedadeiro, convido para ocupar seus lugares em ordem alfabética Os excelentíssimos senhores, Alex Pinheiro da Silva, Caio César da Silva Martori, Jefferson Donizete Cardoso, José Anésio Xavier Leme, A vereadora e juízo de Paz, município de Piedade, Lilsa Maria de Santos Rodinho, Senhor Bande Augusto Rodrigues, Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora Cris Lênia Andrade, que é a primeira-dama do município de Piedade, presidente do Fundo Social de Liberdade. Convido também para compor a mesa a vereadora Maria Vicentina Rodinho Pereira da Silva. Convido também para ocupar a mesa o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Agora convido para compor a mesa as convidadas desta noite, a tenente-coronel PM, senhora Eunice Rosa Doutinho. A juízo de Direito Estadual, senhora Tarina Azul Nouros de Oso. Representando agora as mulheres do prão, convido a senhora Magda Aparecida de Almeida. Convido também a vereadora do município de Capiraí e assistente social, senhora Maria José dos Santos Espenó. Agradeço também a presença das autoridades, senhor Diego Cleberton, chefe de gabinete do município de Piedade. Agradeço a presença da Thais de Oliveira Rosa Flores Lucas, que é presidente do Conselho Municipal da Mulher. Agradeço ao senhor Cláudio da Silva, comandante da Polícia Militar do município de Piedade. Passo agora a palavra ao senhor presidente. Ordeiro절절alBox. Agradeço a presença do senhor presidente. Boa noite a todos Quero primeiramente Agradecer a Deus Por essa oportunidade Por essa noite Agradecer a todos que estão Nesta sala Os novos vários Todos presentes Em especial Convidados de esta noite Estão todos muito bem-vindos Estar aberto a esta turma Peço ao público que se levante Faz em comissão de respeito Atentarmos-nos à recepção Vizinhos nacional e do município E assim ficou percepção Amém. 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 Vamos nos assentar. Convido o vereador Caio César da Silva Martori para que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. Amém. Boa noite a todos. Antes de fazer a leitura, uma breve explicação. Está previsto o nosso regimento interno, a leitura do texto da Bíblia. E eu separei um trecho que é relativo ao nosso atual momento, que é um trecho de Mateus. Bem-aventurados os puros de coração que viverão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores do que serão chamados filhos viventes. Amém. Em nome da paz. Obrigado. Convido agora a vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, autora do projeto que deu origem à Lei nº 4.675, de 2021, para que faça o seu pronunciamento. Convido agora a vereadora Maria Vicentina Godinho para que faça o seu pronunciamento. Convido, nobre-sale, a professora Maria Vicentina, a nossa primeira dona, presidente do Centro de Desenvolvimento Social. Quero saudar também e agradecer essas grandes mulheres que apresentam todas as mulheres do universo da vida. em quem a luz do queミ ofício espiritual. Veja, nas mãos de entrar. Convido por teres caras públicas. Esco-os, queridos caras públicas. Feliz caras públicas que há para limpar km, caras públicas. Amado. E agressa, referendemente, xoch disobedientes, à filhas mulheres que trabalham no campo. Também agradecer e cumprimentar aqui a vereadora Maria Jozão, vereadora de Capilhaí e também nossa assistente social de trabalho deste programa. Quero cumprimentar todo o público aqui presente e também aos que nos assistem via as mídias sociais. As autoridades presentes levem também a nossa saudação e o nosso boa noite. A razão desta noite é uma razão ímpar. Nós estamos aqui não simplesmente para cumprir uma lei, toda lei deve ser cumprida, mas ela, para ser cumprida, ela tem que ter um significado. Senão a lei já nasce morta. Se não houver uma ação da própria população, das instituições, uma ação dos poderes públicos, essa lei não tem sentido. E foi instituída a Semana do Protagonismo Feminino no município de Piedade. E nós estamos dando corpo, forma e marcando essa lei no nosso município. visando um objetivo, promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade, bem como a conscientização da população com relação aos direitos da mulher e despertar lideranças femininas. Essa lei, ela foi aprovada por esta casa por unanimidade. Com a seguinte justificativa, as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas evidenciam a necessidade de uma redefinição do papel das mulheres na sociedade atual, sobretudo a igualdade entre homens e mulheres, sem limitações e interferências advindas de estereótipos ultrapassados habitualmente vivenciados nos nossos dias. Além de gerenciarem a maioria dos lares brasileiros, algumas mulheres ainda se arriscam conscientemente a romper com rótulos e conquistam cargos de liderança, sobretudo em funções até então desempenhadas pelos homens. Mas isso não é suficiente. É preciso uma transformação estrutural de conceitos e práticas. O texto, as palavras determinam, mas a prática ainda não justifica a grandeza desta lei. Vale destacar a luta de grupos femininos em busca do reconhecimento no mercado de trabalho, e sobretudo na luta por políticas públicas de igualdade de gênero, equidade e inclusão, contemplando também mulheres negras, indígenas, trans e outros grupos minoritários. Muitos direitos foram alcançados, entretanto, há muito a se conquistar. Eu quero aqui agradecer ao nosso presidente que está marcando, e nós estamos cumprindo a nossa função, a função do poder legislativo, que é levar a toda a população à verdade, promover na população a justiça. E nós temos que começar exatamente a praticar tudo o que está nas letras. E é por isso que eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui, e os homens também, porque nós não queremos apenas conscientizar as mulheres pelos direitos, mas os homens também estão participando junto, construindo junto essa sociedade tão sonhada. Todos nós, homens e mulheres, somos corresponsáveis por estar promovendo essa sonhada missão, essa sonhada família, essa sonhada sociedade, porque não depende apenas dos poderes públicos, do poder legislativo, do poder executivo, depende de todos nós. E nós poderíamos colocar vocês todas aqui, cada uma tem uma história, cada uma tem uma representação, cada uma tem uma construção, uma conquista fundamental nessas últimas décadas. Mas nós estamos aqui esta noite representando todas vocês, através dessas quatro mulheres. e para nós é motivo de muita alegria e felicidade. Eu desejo a todos, mais uma vez, uma boa noite, e que vocês possam levar dentro dos seus lares, por onde quer que vocês passem, esta mensagem de reconhecimento e se ressignificar o valor da mulher na sociedade. Boa noite. Eu queria agradecer também a presença da doutora Derli Rodrigues da Silva Oliveira, que é presidente da OAB de Piedade. A tenente, coronel PM, senhora Eunice Rosa Godinho. Nascida em 27 de janeiro de 1972, natural de piedade. Mãe de Ana Luíza, de 24 anos, Ana Beatriz, de 22, e de João Pedro, de 13 anos. Esposa de Jairo da Silva Léo. Ela ingressou na Polícia Militar em 15 de janeiro de 1992, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Foi declarada aspirante ao oficial em 19 de dezembro de 1994, após a conclusão do curso de formação de oficiais, e alcançou as seguintes promoções. Segunda tenente PM, em 25 de agosto de 1996. Primeiro tenente PM, em 15 de dezembro de 1998. Capitão PM, em 24 de maio de 2009. Major PM, em 24 de maio de 2016. E, por fim, tenente coronel PM, em 25 de maio de 2020. Possui dois cursos em ciências policiais de segurança e ordem pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança Pública, o CAIS. Um mestrado, em abril de 2013, com a dissertação O Policial Militar como Agente Promotor de Prevenção Primária nas Situações de Violência Doméstica Familiar no município de Sorocaba. E o doutorado, em dezembro de 2018, com a tese Polícia Militar Responsabilidade Social na Prevenção Primária das Questões que Envolvam Crimes Contra a Dignidade Sexual. Convido agora à tribuna a tenente coronel PM, senhora Anice Rosa Godinho. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara, Dilson Castanho. Para mim, Tirso. Em nome dele, os demais nobres vereadores dessa casa. Em especial, a vereadora Maria Vicentina, que me estendeu a esse convite. Cumprimento a nossa primeira-dama, presidente do Fundo de Desenvolvimento Social de Piedade, senhora Cris Lene, as demais mulheres que estão aqui comigo compondo essa difícil missão, que é falar sobre nós. Acho que se fosse para falar sobre outras pessoas era mais fácil, né? E essa plateia é tão seleta e peço desculpas porque eu estou emocionada. Obrigada. Desde que eu cheguei aqui, a emoção está vindo, né? Como filha dessa terra, eu me sinto extremamente orgulhosa e feliz por estar aqui ao lado de mulheres tão importantes. Hoje temos aqui uma juíza de direito, temos uma assistente social e uma mulher representando o nosso campo, que é a nossa razão, como uma cidade agrícola eminentemente, essencialmente agrícola. Mas eu penso na importância do assunto. Os meus 30 anos de carreira, em boa parte desses 30 anos, eu passei falando sobre violência contra a mulher e estudando o tema. E nós sabemos que, infelizmente, isso faz parte da nossa sociedade. Mas nós sabemos também que todas nós somos capazes de avançar e alcançar e fazer cumprir todos os nossos sonhos. Então, se eu, o piedadense daqui, que ainda hoje comentava com a mãe de um amigo do meu filho, que eu acordava de manhã, colocava nescau dentro do copo, ia até a vaca, e a minha mãe ordenhava a vaca dentro do copo, e o nescau já ficava quente, porque o leite já saía quente, e não precisava nem mexer, porque ele saía tão forte dentro do copo. Então, se eu que fazia isso há tantos anos, hoje comando uma cidade como Osasco, todas as mulheres podem. Eu sou a primeira mulher comandante de Osasco, um batalhão que tem 129 anos de existência. E foi de um sonho, lá quando eu era pequena, adolescente ainda, no início da fase adulta, talvez um sonho da minha mãe, porque ela dizia, né, que queria que eu prestasse o vestibular para a Academia do Barro Branco, e eu respondi para ela que eu não queria ficar na rua puxando trânsito, porque eu não tinha nem noção de qual seria a minha missão, de qual seria a minha função. Mesmo assim, ela insistiu, eu prestei o vestibular, passei, e hoje, graças a ela, graças ao estímulo que ela me deu, eu tenho a minha carreira e sou muito orgulhosa de tudo que eu conquistei. E o recado que eu gostaria de deixar para vocês, ele me falou que eu tenho só 10 minutos, é que nós podemos sim realizar os nossos sonhos. E eu sonho realmente com um dia em que homens e mulheres estarão aptos em todos os aspectos plenos para assumir qualquer função. A questão da mulher hoje na sociedade, já que o assunto é a semana de... Qual que é o termo da lei, Maria? Como? Do protagonismo feminino. A lei diz isso, a semana do protagonismo feminino. É que nós lutemos, nós mulheres lutemos por isso. E eu tenho certeza que esse caminho só vai ser cumprido através da educação. quando nós mulheres, principalmente nós mulheres mães, soubermos educar os nossos filhos dentro da equidade. Eu não falo nem em igualdade, dentro da equidade. Mostrando que todos nós, homens ou mulheres, temos os mesmos direitos e temos as mesmas condições para avançar dentro do nosso território, dentro daquilo que nós desejamos. Existem, sim, muitos óbvices ainda. A doutora Karina deve saber muito bem disso, que trabalha com as leis. Hoje em dia, uma das ocorrências que mais se atende no estado de São Paulo é a ocorrência de violência doméstica. Hoje em dia, infelizmente, nós ainda não vemos esse respeito que deveria haver entre homens e mulheres. Mas, muitas vezes, nós mulheres não nos respeitamos e não nos protegemos. Nós mulheres não nos defendemos e não nos estimulamos. dentro de nós, dentro de um âmbito feminino. Então, falta um pouco de engajamento da nossa parte também, para que nós consigamos avançar em todos os espaços, que capacidade todos nós temos. E nós dependemos, sim, ainda de leis e de políticas públicas, que é uma das funções dessa Casa de Leis e do Poder Executivo. porque nós ainda não conseguimos partir de um mesmo ponto com os mesmos deveres e direitos dos homens. Hoje, se um jovem adulto resolve fazer uma faculdade, ele presta o vestibular e faz. Hoje em dia, muitas jovens adultas já são mães. E prestar um vestibular para fazer uma faculdade com um filho é muito mais difícil. Então, o que eu vejo hoje na sociedade é que essa desigualdade ou essa desvantagem da mulher não é computada, não é validada, não é verificada, não é constatada. Essa jovem mulher que já é mãe, ela terá muito mais dificuldade para avançar na sua profissão, naquela profissão que ela escolher, para avançar na faculdade, para estudar, para fazer um curso do que o mesmo jovem que muitas vezes pode até ser pai, mas tem uma mãe, uma esposa dentro de casa cuidando dos seus filhos. Então, por essa questão, simplesmente, nós precisamos de leis e políticas públicas que auxiliem a mulher a ter condições de avançar em todos os espaços que ela deseja. Mas, além das políticas públicas e além da ordem social, nós precisamos que nós, mulheres, nos ajudemos. Para que daqui a uns bons anos, buscando essa mudança de comportamento que começa dentro de nós, porque nós fomos educadas dessa forma, minha mãe também foi educada dessa forma, a mãe dela também foi educada dessa forma, nós não temos culpa disso. É algo que vem se repetindo, mas nós precisamos modificar isso. E nós só modificaremos quando nós educarmos os nossos filhos de maneira diferente, mostrando que ele deve respeitar, acima de tudo, os outros, independentemente de sexo, se homem ou mulher, mas mostrando para a sociedade que a sociedade deve promover condições para que as mulheres e homens tenham, sim, partindo do mesmo ponto, as mesmas vantagens, os mesmos deveres e os mesmos direitos. Esse é o meu desejo. E se eu cheguei até aqui, todas nós podemos chegar. E eu espero que vocês que buscam ainda os seus sonhos, não importa a idade, se jovenzinha ou se já na melhor idade, que vocês lutem por eles, porque vale a pena sempre. E em nome de todas as mulheres, nesse mês de março, que é o mês das mulheres, eu peço até licença à minha mãe, mas eu quero cumprimentar a todas as mulheres que estão aqui em nome da dona Chica da Pamonha, uma mulher maravilhosa, uma guerreira, que merece o nosso aplauso. Peço desculpas, porque realmente eu estou emocionada. É uma honra para mim estar aqui, é uma honra sempre voltar aqui. E acho que essa alegria é ainda maior por eu voltar, talvez servindo de exemplo para muitas de vocês, pelo que eu consegui conquistar. Mas eu conquistei também porque foquei nos meus sonhos e tive uma família maravilhosa que esteve ao meu lado o tempo todo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Peço licença para tirar a máscara. Boa noite a todos. Deixei meu óculos em virtude da emoção. mais um favor para mim, Maurinho. Esta poesia eu fiz pensando em nós, mulheres. Em homenagem a todas. A minha filha que está presente, a todos vocês. Foco minha filha pela mãe que ela é também. E pensando assim, eu escrevi. Mulher, que a aventura mais completa enche a nossa alma, mesmo que provações inesperadas magoem nossos corações. Conservamos a serenidade e a calma, seguindo e servindo com devoção. Mulher, criação divina e angelical. Que nosso olhar lançado aos nossos semelhantes estejam sempre repassados de ternura e de encanto, transformando os ideais em luz interior que emanam num instante inevitáveis raios de sol, extensão do amor. Mulher, dádiva de Deus, tens grandeza de alma, compreensão que rege a vida, sua presença é sentida, suas palavras revelam sentimentos, doçura, amor, afeto e sobrevivem entre lágrimas, sorrisos e prantos. E, no entretanto, diante deste ser, me embaraço, pois, solenemente, a sua imagem impacta o mundo e a vida nos encarrega do respeito, do amor e dos abraços. Boa noite a todos. Antes de dar sequência, é que ele também agradecer a presença da senhora Viviane, presidente da ONG Voz do Morro. A senhora Karina Abdul, no Ouro de Osso, ela se graduou em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e terminou a graduação em 2007. Entre 2008 e 2010, ela fez a pós-graduação em Direito das Relações do Consumo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. De 2012 a 2014, ela fez o terceiro curso de formação de magistrados na Escola Desembargador Edésio Fernandes. E, entre 2018 e 2019, ela concluiu a pós-graduação estricto senso em processo penal na Faculdade Damasio de Jesus. Ela começou como estagiária na Johnson & Johnson no ano de 2005. Passou também pela União de Bancos Brasileiros, Unibanco, entre 2005 e 2008. E hoje trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde 2012, como juíza estadual de Direito. Gostaria de convidar agora a senhora Karina Abdu Nortioso. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou cumprimentar, pedir licença, para cumprimentar a todos os vereadores exclusivamente na figura do presidente da Câmara, o senhor Tirso, como todos o conhecem, todas as mulheres na presença, na figura da senhora Maria Vicentina, que eu tenho que me controlar aqui, até me policiar para não chamar de tia Vicentina, pela força do hábito. mas, tal como quem me antecedeu aqui na fala, também tem que me controlar para não me emocionar, porque, de fato, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje e dividir esse espaço de fala junto de mulheres tão especiais, que têm trajetórias de vida profissional e pessoal tão significativas e valorosas. eu fiquei pensando bastante o que eu poderia trazer para falar e na minha personalidade de poliana, que sempre quer ver uma coisa otimista, eu fiquei pensando, porque a Vicentina me fez o convite faz mais ou menos umas duas semanas, eu pensei que eu poderia preparar alguma coisa, mas só na minha cabeça mesmo, que com duas comarcas, dois filhos, iam dar tempo de fazer alguma coisa, então, vou falar uma coisa meio de improviso, assim, e eu fiquei pensando bastante em trazer dados e informações a respeito da atuação da mulher no Poder Judiciário como um todo no Poder Judiciário Nacional, mas fiquei pensando, gente, será que isso daí vai agregar realmente alguma coisa nessa questão do protagonismo feminino, porque, assim, tudo isso pode ser facilmente extraído da internet, você vai lá e discute, você digita lá a participação feminina no Poder Judiciário, a igualdade de gênero no Poder Judiciário, a ocupação feminina nos cargos de poder, isso aí é fácil da gente encontrar, então eu pensei o seguinte, eu falei, acho que não, eu não vou falar sobre isso, eu acho que eu vou trazer uma visão mais pessoal do que da minha visão, eu estou já no Poder Judiciário faz dez anos, agora exatamente, vai completar, e eu posso dizer para vocês que até então, antes de ser mãe, se eu dissesse que eu havia sentido muito preconceito, muita discriminação, eu não estaria sendo sincera, porque quando você ocupa um cargo que você fica equidistante das partes, pode até ser que exista um tipo de preconceito, mas esse preconceito é muito menos sentido, eu acho, de que quando você está lá, no dia a dia, na lida, de quando você é parte, mas gente, depois que eu tive os meus dois filhos, o meu mundo caiu, isso que você mencionou, que a Sarah mencionou a respeito dessa desigualdade de participação e de condições e de oportunidades, para mim se abriu um mundo que é assim, antes da maternidade e depois da maternidade. E eu acho que isso é algo que nós precisamos, já sim, está atrasado, a gente precisa pensar e a gente precisa repensar. E esse é o espaço. Essa semana, esse marco, essa iniciativa legislativa que se pense que se pense em discutir, em trazer aqui para esse espaço democrático, trazer pessoas para falarem, pode ser que ainda não seja o ideal, porque o que seria o ideal? O ideal é que não precisássemos fazer isso, que nós tivéssemos aqui uma composição equânime, o mesmo número de mulheres com o mesmo número de homens, que isso não fosse um assunto, que nós não precisássemos ficar chamando a atenção. Ei, ei, olha, somos aqui, somos mulheres, precisamos de atenção. Isso seria o ideal, mas, infelizmente, não é. Então, é preciso que nós, mulheres, não é que nós, perdão, quem pensa ao contrário, mas não é que nós lutemos pelos nossos direitos, que nós conquistemos. Não, nós não precisamos conquistar, nós precisamos reconquistar, nós precisamos ocupar aquilo que é nosso de direito, porque a Constituição, ela já foi promulgada há mais de 30 anos. Nós estamos falando do quê? De 30 e 88? Vocês me perdoem a idade, que eu já estou perto dos 40. Ela foi em 88, né? Então, são 34 anos, quer dizer, que está dizendo lá que nós somos iguais perante a lei. Então, se nós, mulheres, estamos amamentando, se nós estamos em casa cuidando dos nossos filhos, de licença maternidade, e nós não temos, faticamente, a oportunidade de falar, alguém tem que falar por nós. Quem que vai falar por essas mulheres que estão afastadas do trabalho? Por que a nossa licença maternidade é de quatro meses, de alguns servidores públicos é de seis meses, e dos homens é de cinco dias? Desculpa, tia, tia, né? Vicentina, você queria que eu trouxesse uma visão otimista. Mas, assim, eu vou chegar na visão otimista, mas, assim, o que eu quero trazer para as mulheres é que, assim, essa mudança, ela tem que partir de nós, né? Nós precisamos ser um agente de transformação, né? Nós precisamos começar a criticar, e não é, assim, a crítica no embate, a crítica de discussão com os homens, a crítica de colocar os homens como nossos adversários, porque eles não são, né? Quantas oportunidades são tiradas dos homens porque a sociedade coloca nas mulheres muitas vezes o papel de que só a mulher sabe fazer aquilo, só a mulher é capaz de fazer aquilo. E não é assim, né? Então, assim, agora eu vou chegar na parte otimista, Primeiro eu queria fazer esse desabafo, mas o que é a visão otimista? Minha visão otimista é assim, o que me move? O que que, né? é o que que me motiva, né? Porque, assim, vocês, né? Eu acho que todas que estão aqui têm alguma coisa em comum. Nós temos no nosso dia a dia, né? Com exceção, talvez, né? Você, Magna, que talvez nem tanto, mas um pouco, né? Todas nós aqui, nós temos um convívio diário com o que há de mais difícil no ser humano, né? De todas as mazelas, de todas as ordens. A falta de recursos, o mal personificado, a doença, enfim, tudo que há de ruim, né? Então, assim, o que que motiva a gente, né? A acordar e trabalhar, às vezes, com você ter uma criança que é abusada, uma mulher que é agredida, uma família que está numa situação de vulnerabilidade e você querer não ter condições de ajudar. O que que te motiva, né? Então, no meu caso, o que me motiva sempre foi, assim, um senso de justiça, um espírito de coragem e de amor que foi, para mim, transmitido de geração a geração. E eu digo isso porque eu venho de duas famílias, né? A minha ascendência, tanto materna quanto paterna, são duas ascendências, se você for olhar na origem, elas são tradicionalmente muito machistas, né? A família do meu pai é de origem italiana e da minha mãe de origem libanesa, origem árabe. Então, tradicionalmente, são culturas muito machistas. Mas eu sempre tive exemplos de mulheres muito fortes, né? A minha avó, por exemplo, a mãe da minha avó materna, ela fugiu do Líbano porque queriam que ela casasse, ela era órfã, foi criada por uma tia, queriam que ela casasse com um homem lá para se livrar, a tia queria se livrar dela. Então, o que ela fez? Ela vendeu tudo o que ela tinha, que na verdade eram três pulseiras de ouro, para comprar uma passagem e vir para o Brasil. Porque ela se recusava a casar com uma pessoa que ela não queria. Então, esse foi o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, que foi por parte do meu pai, foi o exemplo da minha bisavó, que era italiana, descendente de italiano, chamava Mariana, e que chegaram para ela e falaram o seguinte, olha, Mariana, a sua filha, a Lila, que era a filha mais velha dela, ela é muito inteligente, é uma judiação ela parar de estudar agora, porque era como se fosse quarta série, eu não lembro muito bem qual que era. É uma judiação ela parar de estudar agora, eu sei que vocês não têm condições de pagar, porque ela lavava, ela não trabalhava, ela trabalhava em casa e o meu avô era espanhol e ele era ferreiro. então, para ela não parar de estudar, eu me disponho a pagar os estudos da sua filha. E a minha bisavó, ela ficou extremamente indignada com aquela oferta, porque como que uma pessoa, que não sou eu mesma, vai pagar os estudos da minha filha? E ela falou, não, a minha filha vai continuar a estudar, só que eu vou pagar os estudos dela. e ela foi falar com o meu bisavô e ele, do tipo, não, mas por que mulher tem que estudar? Não precisa estudar. Você não estudou, eu não estudei, não tem problema, não vai ser nem a primeira nem a última. E ela fez, que fez, mudou de cidade, porque em uma cidade que era próxima ofereciam o estudo lá de uma forma mais facilitada. E, em resumo, puxando o gancho do que você falou, que a educação transforma. E ela, a minha avó, a minha bisavó, ela tinha três empregos, trabalhava para fora, lavava roupa, enfim, conseguiu pagar o estudo dessa minha tia que pagou o estudo da minha segunda tia, que pagou o estudo da mãe do meu pai. Enfim, eu estou dizendo tudo isso para falar o quê? que o exemplo de mulheres para mulheres é algo que transforma e que, às vezes, a gente não precisa de coisas muito grandiosas, porque a gente tem essa ideia do feminismo muito maximizado, achando que a gente precisa sair por aí confrontando tudo e questionando tudo. e, na verdade, são esses pequenos gestos de coragem que eu tenho certeza que, se eu for conversar com cada uma das pessoas que estão aqui sentadas, cada uma de vocês, em cada uma das histórias das famílias de todas nós, dos homens que estão aqui, das mães, dos senhores, das esposas, das primas, certamente vão ter inúmeros exemplos. e o que demanda de nós, o que eu acho que nós precisamos, na verdade, é de ficarmos, de deixar, de ficarmos umas contra as outras, é de questionar essas histórias desde quando nós somos pequenas. Ah, por que tem a princesa que é a Cinderela e a irmã é malvada? Mas alguém já parou para pensar o que se passava na cabeça dessas irmãs que são tidas como as bruxas, como as malvadas? Quer dizer, elas não têm uma personalidade, elas não têm... A serviço de quem que estão essas histórias? Então, o que me motiva, na verdade, hoje, é isso, é talvez com a minha história, que é uma história muito simples, se comparada com, eu sei, da minha posição de privilégios e de... de privilégios mesmo diante de tantas histórias muito mais doídas e eu sei que a gente não sai da mesma posição, então, eu tenho que reconhecer isso, mas é tentar compensar e usar todas as... tudo aquilo que o meu cargo me permite fazer de bom para transformar realmente a realidade daqueles que estão ao meu entorno. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas se eu conseguir melhorar a realidade daqueles... daquelas pessoas que estão na minha volta vai ser... Eu já vou estar muito feliz, eu nunca vou esquecer uma vez que eu estava ouvindo uma criança que, na época, ela já tinha nove anos, ela não tinha nem a lei ainda do depoimento especial, ela tinha sido... o relato era que ela tinha sido vítima de estupro dos quatro aos nove anos, aos nove anos, eu estava ouvindo ela com nove anos e fazendo as perguntas, porque o pai que tinha abusado dela, e eu fazendo aquelas perguntas iniciais, você vai na escola, não sei o quê, antes de entrar no fato propriamente dito, e eu perguntei para ela, mas o que você quer ser? Quando eu crescer, eu quero ser juíza. Então, para mim, entendeu? Eu não sei se ela vai ser juíza ou não, o que ela vai estudar, mas só dela olhar para mim e se inspirar, aquilo já valeu a pena. Enfim, é isso. E, sobretudo, deveria ter falado no começo, mas, assim, muito obrigada pelo convite, principalmente por aqui, por piedade, porque se eu sou alguma coisa hoje, se eu tenho uma profissão, se eu pude estudar, foi por tudo que essa cidade proporcionou ao meu pai, à minha mãe, à minha família, tudo isso eu devo à piedade, essa cidade maravilhosa, esse povo mais maravilhoso ainda. Obrigada. A senhora Magda, Aparecida de Almeida, é nascida em piedade, aos 46 anos, possui duas filhas, Bruna e Flávia, e um neto chamado Nicolas. Ela concluiu seus estudos na escola estadual professora Teodora de Camargo Aires. Desde muito cedo, ela aprendeu a profissão dos pais, o trabalho no campo. Trabalhou cerca de 15 anos no Akira Cavacami, onde aperfeiçoou seus conhecimentos. hoje, ela é muito grata pela confiança nela depositada pelo senhor Emílio e pela senhora Laura, casal proprietário do Ara São José, empresa que administra há mais de 20 anos. Envolvida também no lançamento do projeto Vinícola Família Cominato, que trará muitos empregos para o município. Convido à tribuna a senhora Magda Aparecida de Almeida. Ai, meu Deus! Boa noite a todos. Estou um pouco nervosa a primeira vez estar aqui, presente a todos vocês. Obrigada, TIR, pelo convite. Estou muito feliz em estar apresentando todas as mulheres do campo e meus pais, não estão presentes, mas devo muito a eles, sou muito grata a eles. Minhas filhas, que cresceram no campo comigo e tem uma que está comigo até hoje lá, pela oportunidade que o senhor Emílio me deu e... E é isso, gente. Muito obrigado e a todas as mulheres do campo, guerreiras, porque não é fácil a vida no campo, tem que ter muita vontade, gostar do que faz, cuidar com todo o amor e carinho para que sempre esteja... Como que eu posso dizer? Trabalhar com alegria. É assim, fazer coisas com vontade e agradecer outra vez o senhor Emílio, a dona Laura, que agora a gente está fazendo uma vinícola lá, que vai gerar muito emprego na cidade. E eu acho que é isso. e parabéns pelas todas as mulheres que estão aí presentes, por todos, e é isso. Poucas palavras. Obrigada. 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 A senhora Maria José dos Santos Espenoce, ela possui graduação em Serviço Social e pós-graduação em Psicologia Organizacional. Atualmente, ela é vereadora por Tapiraí e é coordenadora do CREAS em Piedade. Também assistente social em 2015, coordenadora do Lar da Mônica entre 2011 e 2015 e conselheira tutelar no município de Tapiraí em 2014. Convido à tribuna a senhora Maria José dos Santos Espenoce. Uma boa noite a todos. Uma boa noite ao senhor presidente desta casa, os nobres pares. Eu queria dizer para vocês que não é tão fácil falar aqui. É mais fácil falar no Facebook. Maria Vicentina, muito obrigada. Já foi minha chefe, né? Quando eu era prefeita. Primeira-dama que está aqui e atualmente é onde a gente corre nos momentos de dificuldades. A Chuca, que muitas vezes a gente, num momento de desespero, enquanto profissional do CREAS, a gente corre precisando de uma cadeira de roda, é outro que precisa de uma muleta, enfim. A todas as mulheres que estão aqui, somos a maioria. Somos a maioria nas escolas, somos a maioria nos hospitais, somos as maiorias em todo o cenário brasileiro. e esse momento é muito importante, esse momento de fala, porque não é fácil subir nessa tribuna, chegar até aqui sendo mulher, sendo pobre e, acima de tudo, sendo negra num país que ainda não valoriza a mulher negra com igualdade. Não vim falar aqui de mimimi, e não quero falar aqui também de meritocracia, que foi muito difícil a minha trajetória em referência aqui como a nossa juíza ela bem pontuou, que teve um momento assim um pouco mais estabilizado na sua vida. Parabenizo aqui as mulheres que nos antecederam, falar que eu vim da roça também, tá? Eu sei o trabalho do Uruna Roça, como que é, mas eu quero dizer para as mulheres que estão sentadas nessa plateia que tudo é possível ao que crer. É possível sim com a ajuda de Deus, sabendo que em primeiro lugar existe um Deus que nos fortalece a cada dia e que nós não somos super mulheres, mas quando nós criamos um objetivo para nossas vidas e buscamos esse objetivo, nós vamos conseguir chegar aonde nós temos que chegar. Minha trajetória não foi tão simples, trabalho há 28 anos no poder público, comecei como merendeira naquela época, no ano de 94, depois os prefeitos eles vão criando leis, umas leis que muitas vezes são que a gente precisa prestar atenção, menobres, precisamos criar leis que não vá prejudicar muitas vezes. Infelizmente foi criada uma lei que me prejudicou na época e o meu cargo foi rebaixado de merendeira para servente. E aí diante disso eu falei assim, eu vou virar o jogo. Eu tinha duas opções, sentar e ficar reclamando porque eu era cozinheira e agora eu não sou mais, eu sou uma faxineira, não desmerecendo jamais, mas eu parei, sentei, eu falei assim, negócio não está certo. E nós já ouvimos dizer que a educação ela transforma, nós viemos de uma zona rural onde o meu pai em saudosa memória nos colocou na escola, a gente trabalhava meio período, meio período nós íamos para a escola, mas com o decorrer do tempo não dava para conciliar roça e escola, é muito difícil você chegar da escola uma hora da manhã e levantar quatro horas da manhã para ir para a roça de novo. Infelizmente eu não consegui, aí teve um período que eu parei, nesse período eu parei, me casei, tenho cinco filhos e aí diante das dificuldades cinco filhos para cuidar marido desempregado eu falei preciso fazer alguma coisa e aí eu me levantei e voltei terminar o ensino médio com muita dificuldade trabalhava durante o dia e ia para a escola à noite trabalhava numa escola às vezes chegava muito empoeirada não tinha tempo de tomar banho mas aí eu não parei mais aí fui para a faculdade terminei a faculdade depois fui fazer psicologia organizacional depois que eu passei nesse concurso público aqui aí eu falei eu tenho que me rever de novo porque eu vou coordenar uma equipe e eu preciso para coordenar eu preciso ter conhecimento então eu fui fazer isso fui agradeço muito a piedade porque foi o berço que me acolheu profissionalmente piedade eu trabalho em piedade para quem não sabe desde 2010 comecei no estágio ali no Lar da Mônica fui subindo aos poucos cheguei a coordenar trabalhei no Sim Mulher com as mulheres que sofrem violência doméstica esse problema que está intrínseco está muito latente no nosso dia a dia e hoje eu estava refletindo sobre aquela guerra ali na Ucrânia aquelas mulheres saindo com seus filhos deixando seus maridos na guerra indo para lugares onde eles vão ficar expostos quem sabe a violência também abusos e é momento de nós mulheres nos levantarmos e eu queria trazer aqui como como vereadora uma fala muito importante para vocês que nós precisamos sim ocupar mais esses espaços aqui nós temos segundo o IBGE de 2010 uma população aproximada de 60 mil habitantes deve ter aumentado muito mais e quando eu estava fazendo minha campanha política eu não fiz campanha política para mim se vocês quiserem dar uma olhada no facebook vocês vão ver que eu fiz uma chamada para as mulheres a minha chamada era essa vocês que são do bairro tal que tem alguma mulher aí que possa representá-las façam isso fiz algumas chamadas também aqui para o município de piedade então é importante a gente se levantar e saber que esse espaço é para nós saber que a gente precisa ocupar esses espaços muitas mulheres elas não elas não querem ocupar esse espaço por conta de uma violência também política que nós vemos isso não é e são dados quando nós olhamos para a prefeita de Bauru quando nós olhamos para vereadoras ali em Curitiba quando nós olhamos dados das vereadoras em Joinville a dificuldade que é ocupar esse espaço e acima de tudo se manter nesse espaço mas a gente pode mas para a gente conseguir isso a gente tem que ter empatia com as mulheres é saber que as mulheres elas não estão aqui para disputar com as outras não nós temos que ter sororidade é uma palavra bonita né e a gente precisa colocar isso em prática parabenizando essa câmara por essa iniciativa esse projeto de lei bastante importante num momento tão crucial que nós temos que todos os dias é falar que precisa ser efetivada políticas públicas para as mulheres estamos aí com bastante avanço no nosso município estamos felizes tem muita coisa boa o CREAS é um lugar que as mulheres elas podem ali contar os seus dissabores contamos com a equipe maravilhosa aproveito aqui para agradecer pela equipe que Deus me deu eu falo o que Deus me deu porque quando eu passei no concurso público eu falei Deus eu preciso de uma equipe eu fui para o joelho mesmo eu preciso de uma equipe comprometida eu preciso de uma equipe que olhe a pessoa em vulnerabilidade não de baixo para cima mas com igualdade e eu tenho conseguido isso com a minha equipe aqui do CREAS agradeço a Deus por esse momento por ocupar esse espaço onde menos de 2% são de pessoas negras aqui nessa cidade e é importante esse momento aqui muito obrigada por o carinho de vocês e vamos lutar e vamos em frente mulheres é hora de se levantar e dizer que nós estamos presentes e eu pensando eu queria falar até uma passagem bíblica muito importante que quando Deus ele criou homem e mulher parece que eu vejo Adão ali muito tranquilo só no seu reduto e Eva ela foi explorar ela foi explorar aquele jardim porque ela estava inconformada de ficar só naquele espaço infelizmente ela ela não usou a inteligência dela para o bem e acabou ali tendo um diálogo com a serpente e a gente já sabe a história mas o que eu quero trazer disso para nós é que nós que Deus ele nos fez assim mulheres que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não se conforma com a mesmice então que nós possamos fazer uma reflexão desse momento e se levantar e dizer que é possível sim é possível sim nascer em uma família não vou dizer pobre mas eu vou dizer paupérrima não paupérrima de violência porque existia muito amor a gente ia para a roça com os pais existia bastante amor mas existia dificuldades financeiras e se eu fosse falar da minha trajetória seria impossível estar aqui ocupando essa tribuna hoje mas eu quero dizer para você que é possível sim que Deus abençoe vocês e que vocês possam sair daqui pensando que possa acender uma luz que nas próximas eleições a gente possa aí ver um número de mulheres bem maiores para estar projetando políticas públicas e leis que vai amparar as mulheres que virão após nós muito obrigada aplausos Anuncio a palavra agora, senhor presidente, senhora Dilson Castanho, para que faça seu pronunciamento e encerramento da cerimônia. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero saudar aqui a mesa constituída, os nobres pares, os convidados dessa noite, todos que aqui estão, dizer da minha alegria de um momento tão importante, e tem que ser comemorado, lembrado e falado sempre que possível. É impossível nesse momento não lembrar da minha mãe, a primeira mulher da minha vida, aquela que me deu a vida. Inclusive, se Deus quiser, daqui a algumas horas, eu completo 45 anos. Exatamente às 0 horas e 5 minutos, foi que eu nasci no dia 4 de março de 77. Minha mãe, minhas irmãs, a saudosa mãe das minhas filhas, minhas filhas e todas as pessoas, todas as mulheres maravilhosas que passaram e passam na minha vida. Minha namorada da Mila, a Juca, que foi amiga de infância da minha mãe, que eu tenho ela como a minha mãe, a respeito como a minha mãe. Estava sentado ali, olhando as filhas da Dona Eli Becker. Impossível. Eu não agradecer quem também me deu tanta oportunidade na vida. Confiou em mim, eu ainda era menino, trabalhava com construção. E ela sempre confiou no meu trabalho, sempre me deu conselhos, sempre me amparou. A Maria, voluntariamente, tive a oportunidade de trabalhar ali com ela no Lar da Mônica. Tivemos ali uma grande experiência de vida, saudosa Dona Adalva. E assim, as coisas vão acontecendo. Essa mulher maravilhosa que é a Maria Vicentina. Tive a oportunidade de ser vereador, ela prefeita. E depois ela me deu a honra de ser candidato a vice-prefeito com ela. Não tivemos sucessos no preito, mas eu digo que só aumentou o carinho, o amor, o respeito por você. A Magda, pessoa maravilhosa, trabalha, além da média, com orgulho para todas, representando aqui a mulher do campo. Ela tem a dificuldade aqui na tribuna, mas lá na roça, ela é doutora no que faz. Na roça, ela é doutora no que faz também. As homenageadas dessa noite, a Karina, a conheci pela primeira vez. Conheço o pai, a família. Como me chamou de Tirso, carinhosamente a netinha. Essa pessoa que carrega e honra muito o nome de todas as mulheres do nosso município de piedade e também de nós, homens. Motivo de orgulho para todos nós. Está aqui a primeira-dama. Vou chamar de Cris, carinhosamente. Ela também não preparou a fala, ela não gosta de falar público. Mas vem aí prestando um maravilhoso trabalho para o nosso município. Dedicada. A gente vê o avanço verdadeiramente que teve a questão social. A questão da mulher também. Então, isso é muito importante. Parabéns, Cris. Continue sendo essa pessoa maravilhosa e dedicada que você é. Eu até sei que você não gostava muito da política, mas se abraçou melhor do que muitos que dizem que é apaixonado. Parabéns para você. Parabéns a todas as mulheres que aqui estão nessa noite. Todos os homens, todos os filhos. E como foi dito aqui por todos. Todos nós temos uma mãe, no qual aprendemos a honrar. E isso deveria ser estendido a todas as mulheres. Sou pai aí da Laís e da Larissa. Tento desenvolver um papel de mãe também, que não é fácil. Sei que faço. Mas jamais próximo da perfeição que faz uma mãe. Mas por ser viúva, eu cuido das minhas filhas. E a cada dia eu valorizo ainda mais a mulher. Em todos os sentidos. Mas como a vida é sempre um aprendizado. E eu fui agraciado em viver ao lado da minha mãe, que me ensinou a lavar uma roupa, a limpar uma casa. Chegava da escola, ou ia para a roça, ou ajudava a minha mãe. Ela sempre me ensinou. E às vezes eu deixava de brincar para ajudar ela. Encerrar a casa era até gostoso, que virava uma brincadeira. Mas às vezes deixava de brincar, fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. Ela sempre me ensinou. E jamais eu poderia entender que era para viver o momento em que eu vivo hoje. De ter que ser pai e mãe. Ter que cuidar de uma casa, ter que cuidar de filhos, ter que cuidar de uma roupa, de uma comida. E assim por diante. Graças a Deus, eu aprendi isso. Eu mantive isso. No decorrer da minha vida, eu continuo fazendo até hoje. Para mim não encontrei dificuldade nenhuma se tratando das coisas de casa e tudo mais. Tem sim a dificuldade de você conduzir uma família sem que a mãe esteja presente. Mas os deveres do dia a dia, tenho dado conta. E volto a dizer. As mulheres, para mim, sempre foram a número um. E tenho que ter certeza que nessa continuidade, da forma que está, como bem disse. O amor da mãe é que vai fazer um filho que fará a diferença. No mundo. O amor que a mãe vai conduzir o filho é o valor que ele vai dar nas suas amiguinhas, na sua namorada, na sua esposa, na sua mulher e em todas as mulheres da sociedade. Não existe outro caminho a não ser o amor. Quero agradecer a todos. A casa não está mais cheia, porque ainda vivemos um momento de algumas restrições por conta da pandemia. Os convites foram limitados. Mas temos aqui a transmissão através do Facebook, da Câmara, onde todos vão estar acompanhando. E tenho certeza que muitas mulheres no nosso município estão orgulhosas dessa noite. E todos os vereadores estão de parabéns também nessa noite. Não são todos que falarão, enfim. Mas a lei uma vez, o projeto uma vez apresentado nessa casa, ele recebeu 100% de apoio. E isso prova o amor, o carinho e o respeito de todos os vereadores com as mulheres. E isso me dá muito orgulho. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Que todos tenham um bom retorno. Um bom retorno às suas casas. As pessoas convidadas dessa noite, que aqui falaram, que honraram essa casa, que abrilhantaram essa noite e todos os convidados. Aqui nós vamos... Um simples, uma água, um café, um suco. Tenha todos ali. Que todos fiquem à vontade para que possamos conversar e tomar um cafezinho. Deus abençoe a todos e uma salva de palmas para vocês, mulheres. Aplausos 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 Aplausos